Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jorge e esse é o canal Sempre Corinthians, trazendo novidades do time do povo. Infelizmente essa última semana foi muito difícil pra mim, não consegui fazer um vídeo devido a alguns problemas de saúde na família. Muita coisa aconteceu e não estava dando conta do canal. Mas hoje estou de volta com mais essa novidade do Corinthians que pegou todo mundo, suposto, nesse domingo. Então vamos lá, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê um like, comentem também, por favor. Joia, bora pro vídeo. Você conhece o novo técnico do Corinthians, Fernando Lázaro? Não conhece? Então, o cara nasceu dentro do Corinthians. Nasceu aqui próximo, aqui no Parque São Jorge. Vitor Pereira acabou de ir embora, faz uma semana praticamente. Talvez deixe saudades pra boa parte da torcida. Se ficasse mais um ano, tenho certeza que ganhava a menos um título. O time já estava na mão dele. Porém, problemas familiares fez ele não prorrogar mais um ano ou mais. E no particularmente entendo ele perfeitamente. Já surgiram nomes como técnico do Fortaleza, o Vodva. Galhado, da Argentina. Surgiu também essa semana o nome de Bruno Laje, o treinador português. Esteve também nas pretensões do clube, mas parece que nada deu certo. Nessa semana também apareceu o nome de um brasileiro pra treinar o Timão. Pelo amor de Deus. O nome que veio foi Diniz. Não dá, né? Pelo amor de Deus. É um retrocesso. O brasileiro, simplesmente, é o interino Fernando Lázaro. Fernando Lázaro é filho do ex-lateral Zé Maria. Ele mesmo, aquele lá que jogou com a camisa de sangrando. Ele começou na área de informática do clube em 99. E ficou até 2016, quando foi chamado pra seleção brasileira pra trabalhar com o Tite. Lá como analista. Quando ele voltou pro Corinthians, foi em 2021. Ele trabalhou como auxiliar do Silvinho e do Wagner Mancini. E depois foi interino na sede dos dois. Em sete jogos, como treinador interino, Fernando ganhou seis e empatou apenas um jogo. Tá ótimo, né? Pra um começo de carreira como técnico. Mas e aí, fiel? O que você acha dessa surpresa? Acha que o Fernando Lázaro tem chance de conquistar a torcida do Timão e ganhar títulos? Na minha opinião, até pode ganhar títulos. Conquistar eu não duvido muito, não. Eu acho que tem capacidade, sim, pois é a cara do Corinthians. Outra coisa que pega é, talvez, ele só esteja um período até o Tite voltar. Não sei se essas fontes são reais, mas parece que ele ficaria seis meses e depois o Tite chegaria no meio do ano que vem. Então, comenta aí o que achou da contratação de Fernando Lázaro. E se inscreva no canal, que vai ajudar muito. Dê um like nos vídeos. Compartilha aí com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Obrigado por tudo. Desculpa essa semana como tem aparecido. E até o próximo vídeo.